O que você quiser Contanto que seja o meu amor Estou indo te buscar Mas eu tô indo a pé Prende teu cabelo Porque tá calor Traga na tua essência Teu jeito mulher E nos teus lábios Todo o seu sabor Mostre nos seus olhos Que você me quer E na tua alma Todo o teu valor Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas De um amor que seja O nosso jeito Mesmo com defeito Supere os medos seus Vamos levar a vida Do jeito que der Pegar a estrada E fazer amor Nós dois de mãozadas Lá em São Tomé Ou no fim de tarde No arco a dor Eu quero que seja O que você quiser Se fizer frio Eu sou teu edredom Se você cair Eu te coloco em pé Vou te ensinar Como viver é bom Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas De um amor Que seja O nosso jeito Mesmo com defeito Supere os medos seus Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas De um amor Que seja O nosso jeito Mesmo com defeito Supere os medos seus Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas De um amor Que seja O nosso jeito Mesmo com defeito Supere os medos seus Do teu confessas Do teu confessas Obrigado.